Se você está com dificuldade de buscar os melhores títulos e os melhores temas para o seu conteúdo, eu quero te mostrar as estratégias que eu utilizo quando eu quero produzir um bom conteúdo. Eu vou te mostrar aqui todas as ferramentas, todas as formas que eu utilizo para saber se aquele conteúdo realmente é bom, se aquele conteúdo as pessoas estão buscando, se aquele conteúdo é necessário para a audiência que eu criei. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te falar sobre criação de conteúdo, que é o que eu mais gosto de fazer nesses 10 anos que eu trabalho com marketing. E eu vou te mostrar várias ferramentas aqui que eu utilizo, que são simples, são gratuitas, você não precisa ficar investindo dinheiro, ainda mais se você estiver no início aí, você não precisa ficar investindo dinheiro para você conseguir saber o que as pessoas gostam e o que elas querem consumir no nicho em que você está. O que eu quero te apresentar aqui não é somente focado no Instagram. Eu vou te mostrar alguns formatos de conteúdo que você pode utilizar se você vai escrever um artigo, se você vai colocar um vídeo no YouTube, se você vai fazer um vídeo no TikTok, se você vai fazer um próprio conteúdo dentro do Instagram ou qualquer outro formato aí, outra rede social. Não vamos focar somente no Instagram, porque o que eu vou te mostrar aqui é muito mais baseado em busca, em coisas que as pessoas pesquisam e que elas têm interesse realmente. Não somente aquilo que está em trend, aquilo que está em alta, que você vai utilizar uma música em alta para você viralizar, é exatamente ao contrário. Eu vou te mostrar o assunto que as pessoas estão buscando e eu vou te mostrar como que você vai aproveitar isso utilizando no seu conteúdo. Beleza? Bom, e veja só que um tema que eu vou utilizar, eu vou encontrar além das ideias que eu vou ter sobre esse conteúdo, eu vou ter várias outras ideias e vários outros insights sobre outros conteúdos que eu posso criar, parecido com isso que eu vou te mostrar. Então, se a gente pesquisar aqui no Google, eu quero falar sobre templates para Instagram, certo? Então, esse é o tema do meu conteúdo, é isso que eu quero saber sobre títulos, é isso que eu quero saber sobre o que eu faço, o que estão fazendo e como que funciona. Primeiro lugar que eu vou, Google. Google.com.br, você vai lá e vai escrever templates para Instagram. Esse é o meu tema. E aí, o próprio Google já começa a te dar algumas sugestões. Então, as pessoas que gostam de templates para Instagram, elas estão buscando template para Instagram profissional, template para Feed, Canva, grátis no Canva, templates prontos para Instagram, templates para Stories e Feed, etc. Então, assim, você já tem aqui algumas sugestões do que você pode falar sobre template para Instagram, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é anotar esses aqui. O que eu costumo fazer, eu dou um print nessa tela aqui e jogo num trelo. Vou te mostrar no final do vídeo aqui como que fica, certo? E aí, depois que você entra aqui e vê todas essas sugestões, você vai entrar aqui para você pesquisar sobre templates para Instagram, no Google, tá? A gente ainda está no Google. Primeira coisa, vai aparecer os patrocinados aqui. Você pula aqui os patrocinados. Depois, você vai entrar nessa parte aqui, ó. As pessoas também perguntam. E essas sugestões aqui que o Google te entrega são sugestões de realmente o que as pessoas buscam. E realmente, é exatamente isso que as pessoas procuram dentro do Google. Então, essa já é uma busca que mostra que é em alta, tá? Então, você pode utilizar isso aqui como título. Por exemplo, onde encontrar templates grátis para Instagram. Como montar um template no Instagram. Como descobrir template no Canva. Então, aqui são várias sugestões de conteúdo que você pode fazer sobre o template para Instagram. Então, isso aqui você dá um print também e joga lá no seu trelo, certo? Outra dica. Esses sites aqui de autoridade que aparecem na primeira página. Dá uma olhada também no título que eles utilizam. Para você ver o que eles escrevem aqui, ó. 67 ideias de templates. Template para Instagram. Como fazer e usar estrategicamente. Então, já vai te dar algumas ideias. E não recomendo você ficar copiando tudo isso, tá? Mas, o que você pode copiar, no caso, são essas perguntas aqui. Porque aí você aparece e o próprio Google te recomenda. Quando você escreve esse tipo de frase aqui no seu conteúdo. E você pode ir dando uma olhada nesses próprios artigos de autoridade. Outra dica. Você vai aqui na aba vídeos. E na aba vídeos, eu gosto de ir também. Porque ele não mostra somente vídeos do YouTube. Ele mostra vídeos de vários sites. Então, aqui vai aparecer os vídeos em alta. Sobre template para Instagram. Então, os primeiros vídeos que aparecem aqui. São os vídeos que estão em alta com esse tema. Então, você já consegue encontrar mais alguns assuntos aqui. Para você utilizar. Então, o que você pode fazer? Copia esses títulos aqui. Vai jogando para o seu Trello. Para você ter ideia. Porque além de templates para Instagram. Você vai ter outras ideias, tá? Então, aqui ó. Arte para redes sociais. Melhores templates. Aqui, stories. Então, eu vi que foi mencionado muito stories aqui. Então, a gente pode fazer um outro conteúdo sobre stories. No próximo carrossel. Ou num próximo vídeo do YouTube. Então, isso é legal. Porque você vê que conectam com o outro. Aí, você vai copiando aqui. Pelo menos os 10 primeiros títulos. Para você ter. Para você guardar essas ideias. Você vai fazer meio que um acervo de ideias. Para depois você usar tudo isso. Certo? Depois que você já fez aquela tarefinha. Que eu te mostrei ali no Google. Você vai para o YouTube. YouTube.com Por que o YouTube? Porque o YouTube. Ele não é uma rede social. Ele é um mecanismo de pesquisa em vídeos. Então, o que você coloca aqui em cima. Ele também vai te dar pesquisa de vídeos. Que estão sendo pesquisados naquele termo. Os vídeos em alta, né? E ele vai te mostrar aqui. A parte de engajamento dos vídeos. Então, se você ver aqui. Que um vídeo tenha um engajamento muito alto. Com um título. Parecido com o que você quer. Você consegue pegar aquele título. É bem parecido. E você pode fazer no seu. Que ele vai funcionar também. Então, aqui no pesquisar. Nós vamos fazer o mesmo esquema. Pesquisa aqui. Templates para Instagram. E você vai ver aqui. Alguns. Você vai ter alguns dos. Algumas ideias, né? Então, aqui. Templates para Instagram. Feed. Instagram. Stories. Canva. E Reels. Certo? E aí você pesquisa. Igual no Google. Igual nós fizemos lá no Google. Geralmente, os primeiros vídeos que aparecem aqui. São vídeos que estão em alta com esse tema. Certo? Porém, se você também tem a ferramenta aí. Vídeo IKey. Que é uma extensão do Google Chrome. Ele te dá algumas sugestões também. De ideias, tá? Então, dá uma olhada nos primeiros dez vídeos aqui também. Sobre templates para Instagram. Dá uma olhada aqui no título do vídeo. Dá uma olhada na capa do vídeo. Dá uma olhada em tudo que você puder aqui. Dentro dos vídeos. Certo? E aqui no vídeo IKey. Ele vai mostrar também alguns temas que estão em alta. Comprar templates para Instagram. Templates Instagram. Templates para Instagram Feed. Como fazer templates para Instagram. Então, aqui você vai ver. App para fazer templates Instagram. Então, aqui mostra algumas buscas. Então, já é bem legal para você utilizar tudo isso. Agora, o que nós vamos fazer além do Google e do YouTube? Você tem algumas ferramentas de palavras-chave. E essas ferramentas, elas mostram quantas buscas tem as palavras-chave. Então, isso é muito legal para você utilizar também. Para ter uma base de como funciona. De quantas pessoas buscam por mês, por exemplo. Então, a primeira que eu vou te mostrar. É a do Ney Patel. A Uber Suggest. Ela é uma ferramenta gratuita. Até três pesquisas por dia. Então, você não pode exagerar aqui. Mas vamos fazer uma pesquisa aqui. Templates para Instagram. Enviar. Ele vai dar algumas informações aqui. Você fecha. E olha só. Templates para Instagram. 1.300 buscas por mês. Então, é uma palavra-chave de alta relevância. É uma palavra-chave muito boa. E aí, você pode olhar aqui algumas outras sugestões. Dá um print nessa parte aqui também. Coloca lá no seu trelo. Então, olha só. 1.900 buscas por mês. Templates para Instagram. Templates Instagram. Tem que escrever exatamente igual. Para você entrar nessas buscas. Templates para Instagram Stories. Templates 140. Templates Instagram Stories. Templates 320. Então, você vê aqui que tem várias sugestões para você. Na parte de relacionadas, também é legal você ir para você ter mais ideias. Então, aqui você arruma outras ideias. Parte de perguntas também. Preposições. Olha só. Em preposições tem uma de 2.400. Templates para Instagram. Olha só. Só de tirar o S, já aumenta o número de buscas. Então, tem que ficar bem atento a isso na questão das palavras-chave. E a parte de comparações. Então, basicamente, o que eu faço no Ubersuggest é isso aqui. Eu pego a palavra-chave e eu pesquiso aqui para ver o volume de buscas mensal. E aí, eu vou fazendo isso e vou mudando um pouco a palavra para procurar uma palavra melhor aqui e encontrar a melhor palavra com buscas. Mostrando agora uma outra ferramenta, que é a senrush.com. E o Templates para Instagram, eu já coloquei para pesquisar. 1.300 de volume de busca. Você ainda pode selecionar o local aqui, se você quiser só Brasil. Mas ele aparece aqui, Brasil e vários outros países. Se você tiver interesse em saber nos outros países aqui a questão de busca para esse termo. E aí, ele aparece todas as palavras-chave, perguntas sobre o tema e palavras-chave relacionadas. Aqui tem mais algumas que você pode anotar se você quiser. Bom, e agora com tudo isso em mãos, o que eu faço aqui? Eu tenho um trelo. O meu trelo eu faço para pegar essas pesquisas de palavras-chave, para ver certinho o que está funcionando melhor. Eu copio e pego todos os vídeos em alta, tudo que eu mostrei para vocês aí. Vou dando print e vou colocando aqui um card. E esse card, ele fica bem completo com todas as informações sobre o tema que eu quero. Então, aqui eu peguei o vídeo em alta, peguei aqui as imagens de tudo que eu encontrei. Aqui é bom que eu tenho muitas ideias de conteúdo. Isso aqui vai ficar muito difícil de eu ficar sem ideias de conteúdo. Mesmo que eu não vá falar sobre só templates para Instagram, mas para procurar mais ideias diferentes aqui dentro, eu consigo. Então, já ajuda muito. Aqui, templates para Instagram, tem nas buscas, as pessoas perguntam. Ah, lá no final do Google também tem pesquisas relacionadas, que você pode pegar esses últimos aqui que aparecem. Aqui, na época que eu pesquisei, tinha 6.600 buscas essa palavra-chave. Então, vale muito a pena de você procurar e fazer um conteúdo bom sobre isso. Os artigos em alta eu também anotava aqui. E aí, depois, baseado em tudo isso, eu crio o meu próprio e faço baseado, utilizo as palavras-chave dentro da descrição do YouTube, dentro do meu artigo e várias outras coisas. E aí, com isso, eu tenho um bom conteúdo e um bom título para o meu conteúdo que eu vou criar. Bom, depois disso que eu te mostrei, você já deve ter percebido. Não é tão fácil assim você criar um bom conteúdo e um bom título. Então, assim, esse aqui é um dos caminhos. E quando você vê uma pessoa bombando, uma pessoa que tem um vídeo lá em alta, um vídeo com muitas visualizações, você vê que tem muitas coisas por trás daquele vídeo. E as pessoas, elas criam várias estratégias por trás para chegar até aquilo. Então, além de você ter feito tudo isso, você também tem que testar várias coisas. Então, você não precisa fazer somente um vídeo ou um post sobre templates para Instagram. Você pode testar vários assuntos, vários formatos diferentes do mesmo tema que você vai criar. E você vai vendo o que funciona mais e como funciona mais e como que a sua audiência lida com isso tudo. E aí, com isso, você vai chegando no conteúdo ideal. E se você quiser aprender mais sobre criação de conteúdo, dá uma olhada na minha playlist aqui sobre ensinando conteúdo. Tem playlist sobre WhatsApp Business, tem sobre criação de sites, tem sobre vários outros temas que podem te ajudar. Se inscreve aí no meu canal, não deixa nenhum vídeo para trás que você vai ter muito conteúdo aí sobre conteúdo que vai te ajudar bastante. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!